Samsung Galaxy A03, ou Moto E13, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Galaxy A03, como o Moto E13, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A03, pesa 196 gramas, e tem 9,1 milímetros de espessura. Já o Moto E13, pesa 179 gramas, e tem 8,47 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy A03, vem com uma tela TFT-PL SLCD, de 6,5 polegadas, HD+, com 270 ppi. Já o Moto E13, vem com uma tela IPS LCD, de 6,5 polegadas, HD+, com 270 ppi. Referente às câmeras O Galaxy A03, vem com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 48 megapixels, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já no Moto E13, você vai encontrar apenas uma câmera traseira, que é de 13 megapixels. Já na câmera frontal, tanto o Galaxy A03, como o Moto E13, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 5 megapixels. Já no quesito desempenho, tanto no Samsung Galaxy A03, como no Moto E13, em ambos os celulares você vai encontrar o processador Unisoc T606, com 4 GB de memória RAM, e 64 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto E13, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A03, ou Moto E13? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima!